Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, falando aqui das Ilhas Orkney. Olha só que tempo maravilhoso. Eu decidi ficar no hotel no último dia aqui, porque tá muito frio e eu acho que tô ficando um pouco gripada. Então, eu decidi ficar aqui. Eu lavei agora o cabelo, deixei secar naturalmente, meu cabelo tá muito melhor desde que eu parei de fazer as luzes. Ainda tem um pouquinho, né, que descoloria muito meu cabelo, mas desde que eu deixei ele crescer naturalmente, também fiz esse corte maravilhoso. Uma cabeleireira norte-americana, mas lá de Estocolmo, ela é ótima, ela fez um corte que ela fosse em esse corte pra você deixar ele secar naturalmente mesmo. Sempre que você puder, porque ele fica assim, o corte dele já é meio bagunçadinho, tipo, lady dye-ish, meio compridinho assim, bagunçadinho. Mas, é, decidi fazer esse vídeo, nunca fiz vídeo assim, né? Tô fazendo várias coisas que eu nunca fiz, isso é bom, né? Porque eu vi agora, eu sigo muito, muitos revistas de moda, né? Eu sou uma entusiasta da moda, apesar de gastar bem pouco dinheiro com moda e não aplicar os conceitos na minha vida. Eu acho um mundo muito interessante, eu acho um mundo que tá tão longe, sei lá, da minha realidade, daquilo que eu faço, daquilo que eu estudei. Mas, desde que eu tive a chance, né, de morar em Paris muito nova, a gente, no curso que eu fiz, foi um curso de língua e civilização francesa lá na Sorbonne. Então, nós tínhamos aulas de francês pela manhã e três vezes na semana nós tínhamos aula de... Na verdade, as aulas eram à noite, no final da tarde. Nós tínhamos aulas de história da França. E aí, obviamente, que entrou muita história da moda e grandes estilistas. E nós éramos encorajadas pelos professores a viver essa moda, ir nas mesons e apreciar a mesma coisa com a arte. Então, essa coisa da história da moda, do mundo da moda, me chamou muita atenção. Mas, enfim, eu acabei de ver aqui na página da Vogue França, no Instagram, um vídeo da Pamela Anderson. Que ela está, não sei, não entendi muito bem o evento que ela está em Paris. E aí, ela mostra, assim, o cabelo, que ela tinha acabado de sair do banho, tava secando naturalmente. E ela falou, assim, que ela iria a este evento sem nenhuma maquiagem. Ela passou só um hidratante no rosto e foi. Não tinha ninguém ali assessorando ela, nem stylists, nem cabeleireiros, nem maquiadores, nada. Ela mesma se vestiu. Tudo isso foi filmado e parece que tudo isso está gerando um buzz aí nas mídias, né? Normalmente, eu não falo muito das coisas que estão acontecendo, porque eu gosto de ficar observando de fora pra depois, eventualmente, ter alguma opinião. Mas eu não tenho uma opinião formada sobre a Pamela Anderson não usando maquiagem, mas eu tenho algumas opiniões formadas sobre a forma em que as mulheres são julgadas, pelo que elas fazem, pelo que elas deixam de fazer. O que acontece? Algumas pessoas estão dizendo, eu li nos comentários, ah, é muito fácil pra Pamela Anderson, que já passou por mais de 100 cirurgias plásticas, não sei se é a verdade, no rosto, no corpo, enfim, sair de cara lavada, porque essa não é a cara dela, né? É uma cara já toda reformada, como as pessoas estavam dizendo. E aí, outras dizem que não, que a mulher é escrava da indústria da beleza, que o capitalismo, a indústria da beleza, nos faz gastar muito dinheiro, muito tempo, muita energia, muita saúde mental, com procedimentos estéticos, com maquiagem e tal, tal, tal. E aí, eu fico pensando assim, quer dizer, quando a mulher se cuida, se a mulher decide fazer um procedimento estético pra se sentir melhor, pra se sentir mais bonita, ou usar uma maquiagem, ela corre o risco de ser criticada, né? Por ser muito fútil, superficial, gastando dinheiro com bobagem, poderia estar usando esse dinheiro pra fazer caridade, ou pra estudar, a gente escuta de tudo, né? E se por um outro lado, a mulher opta por ter um look mais natural, e não investir praticamente nenhum tempo, nem dinheiro com maquiagem, ou procedimento estético, ou qualquer coisa relacionada à beleza, tem um outro grupo de haters e de críticos, que dizem que ela é uma desleixada, que ela é relaxada, que o marido vai abandonar, todo tipo de comentário machista, misógino que você pode imaginar. Então, imagina, né? Você não vê isso acontecendo com os homens. Um homem que deixa o cabelo grisalho, nossa, que coroão, é um tipão. Um homem que tem, que tá acima do peso, visualmente acima do peso, que você vê a barriga saliente, ah não, a barriguinha é de chope, é charmoso. Mas imagine uma mulher que tem uma barriga saliente, você chama, não, a barriguinha é de chope dela, é charmosa. Jamais. É sempre uma pressão pra que essa barriga desapareça, seja de forma natural, através de dietas e muitos exercícios, ou procedimentos estéticos, ou no mínimo que você use uma roupa que disfarce essas gordurinhas, ou essa barriguinha saliente, que os homens não precisam se preocupar em esconder. E eu fiquei pensando, né, voltando aqui ao tema de mulher. O que que é certo, o que que é errado? Eu já moro há muito tempo na Suécia, e eu sei que essa, o que eu acho na minha opinião, eu sei que não é a opinião mais autêntica, talvez não possa não parecer, porque parece uma opinião de uma pessoa que tá em cima do muro, mas tem um conceito na Suécia que chama-se logon. Logon não tem uma tradução específica, mas em inglês seria it's enough, o suficiente. É algo equilibrado. Então há esse desejo da atitude sueca, do comportamento sueco, que ele seja, que todas as decisões sejam o mais equilibrado possível. E durante muito tempo eu achei isso um sinônimo de chatice, ou de falta de personalidade, ou falta de autenticidade, porque fica sempre naquela coisa meio diplomática, em que você não toma partido, em que você tá sempre indo pela via do meio. Mas há mais tempo que eu fico na Suécia, cada vez mais eu vou integrando a cultura sueca em mim, obviamente, sem perder a minha brasileiridade, mas também cada vez mais integrando o que eu acho positivo. E conforme eu vou ficando mais velha, eu vejo que ter uma abordagem logon para várias coisas da vida é muito positivo. E no que se refere à beleza, procedimento estético, eu levanto a bandeira do logon. Eu acho que é extremamente importante que a gente se sinta bem com a gente mesma. E se se sentir bem com a gente mesma significa fazer uma injeção de Botox, why not? Por que não? Se se sentir bem com a gente mesma significa, não sei, fazer uma plástica, aumentar ou diminuir os seios, por que não? Em contrapartida, tudo que é demais, tudo que é exagerado, eu acho negativo. Talvez você não ter nenhuma vaidade, não se olhar, não se amar, não cuidar de você, ter aquela coisa do autocuidado em demasia pode ser bastante preocupante, pode ser bastante ruim para você. A gente pode cair no... Você ou a gente pode cair numa situação de sobrepeso, porque, ah, não, fazer exercícios, ficar pensando em alimentação, isso é superficialidade, eu vou comer o que eu quiser, não vou fazer exercício nenhum, enfim, não cuidar da sua pele, por exemplo, aplicando um protetor solar, pode te gerar até um câncer de pele, manchas, uma série de problemas. Então, encontrar o balanço entre se amar, se cuidar, mas também aceitar as suas imperfeições, porque é isso que a Pamela está dizendo nesse vídeo, ela diz assim, é um ato de rebeldia uma mulher como eu, que viveu da beleza, viveu da aparência dela, ir num desfile fashion, num evento fashion em Paris, com a cara lavada, assim, nem um brilhinho no lábio ela não passou, ela passou só, segundo ela, um creme no rosto. E é assim que eu estou, na verdade, nem com creme no rosto eu não estou. Hoje. Eu queria até mostrar aqui, há muito tempo que eu não uso maquiagem, nunca gostei muito de maquiagem, mas já há muitos anos, a minha bolsa de maquiagem é assim, com o meu nome, tem um blush, um rímel, essa é a minha viagem, tá? A viagem de 10 dias. Aqui o aplicador, e batom, preferencialmente com cor, vermelho, amo batom vermelho. Acho tudo de bom, esse aqui está até acabando, da Givenchy. Esse aqui é muito bom, da Clarins, eu comprei agora no aeroporto. Esse aqui é da Dior, que eu ganhei das minhas amigas queridas. E esses são, atualmente, os meus três únicos batons, porque eu ainda não tive coragem de comprar o batom da Chanel, que custa mais de 100 euros. Não tive coragem, não tive dinheiro, vou esperar um pouco mais para comprar aquele batom. E estou mostrando isso, porque eu me orgulho, que não uso maquiagem, nada disso, mas acho que pode ser interessante mostrar um pouco para vocês. Skincare. Gente, sou muito relax. Esse aqui é um sabonete líquido, para o rosto que eu compro na farmácia. A farmácia sueca é ótima, são os melhores produtos que você encontrar na farmácia. Não compro nada assim de cosmético. Esse tônico da Vichy, porque eu tenho a pele muito sensível, então ele não tem álcool. Comecei recentemente a usar os produtos que uma amiga me indicou, da Eucerin. Então, aqui tem um serum, porque eu tenho uma pequena mancha aqui na pele, então estou esperando que ele funcione. E o protetor solar, que é a coisa que eu uso desde muito jovem, muito jovem, apesar de eu nunca ter sido muito ligada a maquiagens e essas coisas, e nem muitos cremes. Skincare, para mim, sempre foi limpar a pele, tirar a maquiagem, sobretudo antes de dormir. Eu nunca durmo de maquiagem, acho que nunca dormi na vida, se dormia, sei lá, cinco vezes na vida. Limpar a pele e protetor solar. Sempre tem sido há anos, eu tenho 35 anos, a minha skincare diária. E aí eu comprei esse aqui também, da Farmácia Sueca, que é um creme noturno de hidratação, para pele sensível. E esse aqui dos olhos, que para falar a verdade, a maioria das vezes eu esqueço de usar. Então, meu skincare é basicamente isso. Nunca fiz nenhum procedimento estético, nem no rosto, nem no corpo. Bom, eu fiz tatuagem aqui na sobrancelha em 2015, para aniversário da minha irmã, mas eu não fui na segunda sessão, porque doeu tanto, então nem sei o que restou. E, claramente nos dentes, eu fiz uma vez no casamento da minha irmã, também em 2015, e agora para a minha festa aqui na Suécia, eu fiz na Suécia, mas bem light. Na Suécia, eles nem deixam você fazer aquela coisa de sorriso de Barbie, sabe? Porque acaba desgastando os dentes. E, bom, eu tomo muito vinho tinto, gosto muito de vinho tinto, gosto de café, gosto de chá preto, então não é nada que vá ficar, que vá perdurar, né? Às vezes eu acho até um pouco gastar dinheiro com bobagem, porque não fica muito tempo o efeito do clareamento, pelo menos não para mim, que tenho o hábito de comer coisas com muita coloração, adoro beterraba, adoro coisas com cor. Nunca fiz nenhuma aplicação de Botox, acho que eu fui, se eu fiz limpeza de pele, em uma profissional, sei lá, cinco vezes na vida, foi muito. Coisa assim, que eu ganhei de presente, que eu estava em algum hotel, e aí eu fui fazer uma massagem, a pessoa de repente fez ali uma limpeza de pele, esfoliação. E não falo isso assim, ah, para me orgulhar, porque eu acho que tem vários pontos aqui a serem melhorados, né? No rosto e no corpo, claro, mas eu acho que farei algum dia, muito provavelmente, quando eu estiver realmente incomodada, mas eu vou tentar adiar esse momento o máximo que eu puder. Acho que as coisas mais artificiais que eu já fiz na minha aparência foi o cabelo louro mesmo, eu gosto bastante de descolorir o cabelo, então eu já tive ele bem descolorido, e é engraçado que já recebi muitos comentários, por que você não deixa o seu cabelo na cor natural? Ai, é muito artificial, as pessoas sempre têm opiniões, né? Sobre a aparência da mulher, como a gente estava discutindo agora há pouco. E eu sempre gostei, eu acho interessante, eu gosto de brincar com o meu cabelo, né? Eu já tive cabelo comprido, curto, franja, sem franja, loira, morena, eu já tive cabelo vermelho, foi um erro da minha cabeleireira de anos, coitada, ela se confundiu nas cores, gente. Era para ela passar, sei lá, um louro acinzentado, e ela passou um vermelho, um cobre, ela ficou desesperada, eu falei, não, deixa, eu já achei o destino, era para ser, e eu fiquei com aquele cabelo cobre, depois pintei de novo em Estocolmo, mesma tonalidade que eu achei que ficou tão legal, durante quase um ano, depois eu cansei, e voltei a cor natural. Mas, enfim, gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre esse debate, se você é a pessoa mais pro, tem que fazer mesmo, tem que fazer botox mesmo, tem que, sabe, investir tempo, dinheiro, energia, quem pode, com beleza, porque isso faz muito bem para a mulher, ou se você está no outro, do outro lado, e diz, não, tudo isso é uma perda de tempo e dinheiro, ou se você tem uma atitude um pouco mais boring, menos polêmica, como a minha, que é essa abordagem logo, de que você fazer algo que te faça bem, sem pensar muito no julgamento, e para buscar o equilíbrio das coisas, tá bom? Também me diz se você gosta desse tipo de vídeo, eu nunca fiz, mas tentando algo novo aqui nas redes sociais. Beijos!